É aqui que ele resolve a justiça, aqui que ele resolve o pecado. Você sabe que quando a gente quis acusar Jó, a gente nem quis dizer de Jó, né? É, ele serve à toa, ele serve de interesse. Ele é feliz porque ele é amigo, porque não é que ele é pecador, porque ele é pecador, ele faria ser feliz pelos filhos, né? Pelos filhos, pois é. Pecador todos são, mas Jó era justo, né? Procurava sempre levar a vida com justiça. E aí, é onde ele vai criar todo o contexto para tentar quebrar a justiça de Jó. E Jó vai até o fim naquela justiça. Aí no final, você vê, o diabo atormentou tanto Jó. Mas Jó foi espremido mesmo quando Deus resolveu conversar com ele. Aí o negócio ficou feio. Foi, exatamente. Quando Deus falou, né? Pins os seus ombros. Onde estava quando eu fundei a terra? Aí o negócio ficou. Aí ele se calou, ele falou, põe a mão na minha boca, né? Antes eu ouvi, antes eu venci de ouvir falar, né? Maravilhoso, ele teve uma experiência extraordinária. Mas foi estreita, hein? A origem, eu já falei para vocês, tá? Ele não é autodiscente, ele não foi sempre mal. Ele foi o querubim ungido, ele foi um ser de luz. Só que ele deixou a arrogância entrar no seu coração. Ele vai citar aquilo que eu falei para vocês, ó. A profecia de Ezequiel, a profecia de Isaías, o Duplo Sentido. Nessas profecias, acerca do Éden. Quando ele fala acerca do Éden, inclusive tem algumas áreas da teologia que avançam um pouco nisso aqui. Só que tem que tomar sempre muito cuidado, porque é especulação. Isso aqui é uma inferência. Não tem muita, não há muita clareza. Não há muita especificidade, tá? Então não tem como a gente ir muito longe nisso aqui. Não pode ir tão longe assim. Mas tem algumas pessoas que arriscam um pouquinho mais. E quando fala acerca do Éden, tu estavas no Éden, andavas sobre as pedras afogadas, eras querubim ungido para cobrir. Quando ele fala acerca desse Éden, Alguns teólogos especulam que haveria, antes do Éden, criado aqui na Terra, né? Gênesis 1, né? Fez Deus, Céus e a Terra. Gênesis 2. A Terra é sem forma vazia. Pronto. Gênesis 1 é uma era. Era anterior à nossa. Gênesis 2 é a nossa. Então, Gênesis 1. Dizem, né? A partir dessa ideia também desse Éden. Andavas no Éden, sobre as pedras afogadas. Alguns entendem que havia um Éden mineral. Havia um Éden mineral. Com todas as pedras preciosas. Tudo aquilo que há. Por exemplo, tudo que há no universo, né? Você tem diversas rochas espalhadas aí pelo espaço federal. Que, na verdade, isso estava reunido, tá? E era um grande Éden. E era um Éden mineral. No qual os seres espirituais viviam. E aí dizem, olha, é tão verdade isso que ele diz. Subirei. Por quê? Porque ele não estava lá no trono de Deus. Como um serapim, por exemplo, estadiando de Deus. Chamando santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Ele estava aqui no Éden mineral. E aí ele põe essa ideia na cabeça. Subirei. Quando ele diz, subirei, e ele seduz um terço dos anjos para, junto com ele, tentar essa iniciativa, ele é precipitado. Então, ele sobe, ele vai nessa iniciativa de subir e é precipitado. Quando ele é precipitado, ele caixa o doé de mineral, trazendo o caos, Gênesis 2. E a Terra, ela se informa aí, vazia. Então, é uma... E aí você faz aquela correlação de estrela, né? Aí acaba ficando vazio. Isso, é. Aí faz toda essa construção. É conjetura. É conjetura. Eu não ponho muita firmeza nisso. Tem gente que ama essas coisas, sabe? Só que a gente se mergulhar no ensaio, daqui a pouco sai Harry Potter, sai Senhor dos Anéis, sai Star Wars. É conjetura de estrela. Exatamente. Então, vira assim, uma maravilha, né? Olha só. Na sequência, a gente tem aqui, ó, página 82. Seu caráter. Eu acho até, seu caráter. Qual é o caráter do diabo? Ele tem algum? É o descarado, né? Então, não tem, página 82. Seu caráter. Conhece pelo seu caráter. Eu já acho que ele não tem caráter nenhum. Ele acusa maldiciosamente os eleitos. Aqui ele vai descrever, né? A atuação dele. Apocalipse 12 e 10. É maravilhoso quando Apocalipse, aquele que acusava os santos. É maravilhoso quando a Bíblia descreve a sua atuação. Olha só. Ele acusa os eleitos. Ele arma filada contra os eleitos. A atenção dele, total, obviamente, vai ser contra. Quanto mais você subir no nível de santificação, de comunhão com Deus, mais atenção sobre você. Mais potestade, mais seres malignos, medindo ali suas decisões, seus passos, suas palavras. Tentar encontrar, meio de minar, né? Minar a sua comunhão com Deus. Ele é astuto. Ele é enganador. Ele é mentiroso. Características dele, né? Inclusive, é importante quando o Cristo diz que ele é o pai da mentira. Então, enquanto Deus é a verdade total, né? A verdade absoluta. A mentira é uma distorção da verdade. A verdade é uma afirmação. É uma afirmação autêntica. A mentira é uma distorção. Toda mentira poderia ser verdade. Se o quê? Se ela deixasse de distorcer a realidade e afirmasse. Agora, a distorção da realidade, mentira. Então, a pessoa não quer mostrar a realidade, que é feia para ela, que é essencial, ela vai e distorce a verdade. Para distorcer a verdade, ela produz uma mentira. O diabo é pai da mentira. É interessante como ele é colocado como o autor dessa porcaria, né? Mentira. Os nomes dele, aí a Bíblia dá alguns nomes, ó. Diabolos, é do grego. Chatan, né? O Chataná, é do hebraico. Os dois vão ter um sentido bem aproximado. Acusador, caluniador. Adversário, anjo do abismo, página 64, hein? Belial, Beuzebú, Deus deste século, Espírito e Mundo, Maligno, Poder deste Mundo Tenebroso, Príncipe da Potestade do Ar, Príncipe deste Mundo, Príncipe dos Demônios, Tentador. Então, é só coisa ruim, né? É isso, ele quer... Como Deus tem muitos nomes, ele tem que não se fazer também. Aí você vê, essa nomenclatura em relação a ele, daqui a pouco a gente vai falar sobre os demônios. Inclusive, eu quero já passar para lá para a gente conseguir terminar a tempo. Fala seu poder, o que é que a gente pode falar sobre isso? Ele tem muito poder, mas não tem todo o poder. E outra questão, muito importante. O diabo está preso ou está solto? Já me perguntaram. Ele, ao mesmo tempo, está preso e está solto. Por quê? Ele está preso em relação a algumas situações. Ele não pode atuar livremente. Ele não atua livremente. Ele acusa, ele tenta, né? Tenta influenciar, mas ele não pode atuar com todas as liberdades da qual ele poderia. Exatamente. Então, ele tem alguém que lhe resiste. Ele não pode atuar livremente. Ele atua, mas limitadamente. Ele está numa liberdade condicional, né? Agora chegará o tempo que ele atuará livremente. Quando ele levantará o anticristo, que agirá na eficácia do satanás. Ele vai estar na atuação dele. Ele vai estar tão maravilhoso. Ele só vai permitir que isso aconteça para a igreja dele, para o final da terra. Enquanto isso... Exatamente. É isso aí. Então, seu poder. Seu poder contra os santos anjos. Aí temos, por exemplo, Miguel resistiu ao diabo. Agora, Miguel resistiu ao diabo como? Ele resistiu ao diabo interpondo a autoridade de Deus. Que o Senhor te repreenda, exatamente. Ele não vai por si mesmo enfrentar. Ele interpõe a autoridade de Deus. Que o Senhor te repreenda. E aí ele consegue deter. É interessante, em Apocalipse, você vê como Deus é com algumas coisas, né? Quando o diabo for amarrado por mil anos, não fala assim, um anjo dá mais alta patente, não, um anjo. De uma forma tão simples, um anjo desceu e amarrou o diabo. E o prendeu por mil anos. Então, não é a questão, não é o próprio anjo. É quem enviou. Na autoridade de quem ele vem. Ele tem a autoridade para o anjo, né? Então, mesmo que um anjo, né? Um anjo aspirante lá, né? O recruta velho. Ele vem, mas ele tem nas mãos a autoridade de Deus. Aí ele vai e amarra. Aí ele fica a três mil anos. Eu acho interessante isso. Ele tem um mandado, né? É, tem um mandado. O que o homem diz que ele é igualar as coisas. Igualar. E aí ele, essa mentalidade, ela é perigosa. Porque ela pode surgir, a gente pode cair nela facilmente. E que as forças estão divididas, existe o combate eterno e estão equilibradas. E aí, sai totalmente da perspectiva bíblica. É igual aquele filme, que é um tipo de um jibi americano principal. Ele é um soldado lá, no inferno. Ele quer juntar o mundo inteiro, o inferno inteiro, para combater Deus. Aí, quase esse visualismo, parece só um jibi, mas, geralmente... Faça essa ideia, né? Ela vai ter várias chances para chegar numa história dessa. É, exatamente. Ele lê algumas coisas, ele pensa sobre isso dessa forma. A mente dele trabalha assim, nesse dualismo, né? Então, é por isso que ele cria esse contexto. E aí você vê, por exemplo, coisa que eu ia falar, na pregação. Você vê, às vezes, as pessoas pregarem e a perspectiva delas é essa. Quando, por exemplo, na batalha do Armagedon, uma vez eu vi um irmão pregando, e ele fez como que uma encenação, no meio dessa pregação. Aí ele fala que Jesus vai vir, aí Jesus vai batalhar com as forças do diabo, aí nós também com espadas, aí o diabo vai ter arma, flecha, aí você vai proteger Jesus com escudo, aí Jesus vai atacar, aí ele criou todo um ambiente, sabe? Com qual uma guerra equilibrada. É, como se você não estivesse junto ali, a cavalaria, a igreja, o negócio não ia dar certo, não ia funcionar. É, e aí, esse tipo de contexto, né, que eu já vi, ele cria, assim, um ambiente no qual o pessoal fica perfeita, né? O pessoal dá atenção, fica bem chocado, só que ele não condiz com a verdade. Então ele é muito interessante, o pessoal fica atento, né, aquela dramatização, mas não condiz com a verdade, não está de acordo com o fato bíblico, né? Seu poder contra os anjos, já falei, seu poder contra os pecadores impenitentes, e aí é onde entra a maior influência dele, pessoas que são escravizadas. Então, o homem vai ser escravizado onde? Pelas suas próprias concupiscências e o diabo instigando com que ele as realiza. Então ele vai realizando esse desejo da sua carne, essas concupiscências, ele vai agredindo a Deus, com cada hábito, pecador desse, ele agride a santidade de Deus, e nessa aí o diabo vai instigando a querer mais, quer mais, mais, prostituição, né, drogas, esse tipo de coisa aqui, violência, esse tipo de coisa que vai agredindo a Deus, vai condenando o homem, né, e ele vai ganhando terreno nessa área. Seu poder contra os servos de Deus, entra a questão dele poder, ele circula, né, ele pediu a autorização de Jesus para se andar com o Pedro, ele não deixou, então a distensão dele é sempre essa, é cercar, é tentar influenciar, tentar instigar, né, abrir os olhos da pessoa para alguma situação que seja tentação para ela, e aí o trabalho dele vai ser nessa área aí. Seu limite, como a gente já falou, ele tem muito poder, mas ele não tem todo o poder, e a questão do livre-arbítrio humano não é cancelada, mesmo com toda a sua sedução, com a sua influência. O homem tem sim o poder de desistir de uma ação, de desistir de se livrar de alguma situação de tentação. É, ele não permitiu. Exatamente. Enquanto o jovem foi dado a permissão para tirar tudo, né, só não a vida, Pedro e Jesus diz, não é o momento ainda, não permitiu. É, ele ia, como aquela situação que eu até falei na aula passada, Pedro deixou de ouvir toda a declaração de Cristo, né, que eu vou morrer e ressuscitar, e ele se focou sobre a palavra morrer. E nessa, entrou em desespero, e aí entrou Satanás, Satanás conseguiu colocar no coração dele, né, Senhor, tem a pena de ti mesmo. E aí Jesus é obrigado a dar uma reprimenda forte, né. Então Satanás será julgado, tá, condenado, Satanás já foi julgado, condenado, só de resto é cumprir. Então já tem aí a sentença condenatória, o cumprimento será aí quando for lançado no arco de fogo. Até depois dos mil anos ele será solto ainda, mas depois será lançado no arco de fogo. Então ele já está ciente da sua condenação. Então ele trabalha para levar o máximo de pessoas junto com ele. Essa é a questão. Agora falando rapidamente sobre demônios, você tem essa palavra de termo grego daimon, tá, ou daimônia. Esse termo daimon, veja só, o Novo Testamento, quando ele foi escrito em grego, e ele foi escrito em grego porque era a língua de maior circulação, e era a língua, assim, universal do começo da época, então um texto em grego seria mais facilmente lido em mais partes do mundo. Então tem todo esse contexto visto, no introdução do Novo Testamento, né, que favoreceu a autoria dos textos em grego. Só que, por outro lado, você tem todo um mundo grego, com algumas representações, e que foram tomadas de empréstimo para o Novo Testamento. Você tem, por exemplo, palavras que são colocadas em grego, mas são, na verdade, é... como é que é? Uma transliteração. Você tem palavras, às vezes, escritas em grego, mas que, na verdade, a origem dela é hebraica. Então, osaná, por exemplo. É um termo hebraico. Você pode escrever com as letras em grego, mas a fonte dessa palavra vai estar no hebraico, né, osaná, habita nas alturas, né. Então você tem outros nomes, por exemplo, até o termo satanás, que pode ser escrito em grego também, mas a fonte dele vai estar no hebraico, certo? Aí no grego você tem diábolos, aí sim é o termo próprio da língua grega. Você tem, por exemplo, termos tomados de empréstimo, conceitos do grego, tomados para a igreja, a própria palavra igreja, a eclesia. A eclesia, elas passam com uma ideia, no contexto grego, daquela comunidade de pessoas que saem de Santa Fazenda, se reúnem na Ágora e decidem sobre a cidade. Então elas são só a eclesia enquanto estão reunidas para um propósito. Assembleia? Assembleia. Assembleia. E aí você tem esse termo do grego, que ele é correspondente do carral do hebraico, congregação. E futuramente você vai ter o sinagógue. E o sinagógue, também no hebraico, vai ser traduzido para o grego, mas sua origem está no hebraico. E aí você tem essa situação, por exemplo, do demônio. Daimon. No Daimon, para o próprio grego, que usava essa palavra antes dela ser entregada no Novo Testamento. Você tem, em relação ao Daimon, não necessariamente Daimon é algo negativo para o mundo grego. Tem, por exemplo, Sócrates. Sócrates dizia que ele era influenciado por um Daimon. Aí você tem, para entender melhor isso aí, Daimon, para o contexto, a mentalidade grega, era como que um gênio. Aí você tem, por exemplo, hoje as pessoas dizerem, ah, ele tem um gênio bom. Ah, ele tem um gênio mau. A pessoa às vezes é perversa. Ah, ele tem um gênio mau. De onde vem? Qual a origem disso? Sócrates dizia, né, que tem um Daimon. Ele é influenciado por esse Daimon. E esse Daimon, ele tinha pelo menos duas tendências. Ele era ou Eu Daimon, que é um gênio do bem, influenciado do bem, ou Caco Daimon, que é uma influência maligna. E aí, essa representação hoje, ela chega até nós, por exemplo, desenho animado. No desenho animado, o pessoal coloca assim, o ser humano está com uma dúvida, vai tomar uma decisão. Exatamente. Você tem um anjo, né, que para sócrates era o Eu Daimon, que era quem o influenciava. Ele dizia que era influenciado por esse Eu Daimon, que era um gênio do bem. Que era, no caso, a gente representa como um anjo, né. E do outro lado, um demônio vinho, que vai ali dando ideias em cada ombro. E essa ideia, que é transmitida para o desenho animado, não está na Bíblia. Mas você encontra ela, por exemplo, no mundo islâmico. No Corão, ele diz que é exatamente assim. você tem no ombro um gênio do bem e no outro, um gênio do mal. Eles têm essa ideia, eles afirmam que isso é de fato assim. Em Sócrates, ele também, na cultura grega, é que existiam dois. Existiam o Eu Daimon e o Caco Daimon. E aí, no caso do Sócrates, ele é influenciado pelo Eu Daimon. Mas ele já existiu os dois. Os dois. O influenciou a Boa e o influenciou a Má. Então, veja, Daimon, na própria cultura grega de origem, você tem que entender o uso. Daimon, na cultura grega de origem, não é necessariamente um ser mau, mas pode ser um ser mau ou um ser bom. Agora, qual é a nossa questão? Quando a gente abre o Evangelho e lê aqui, sobre o demônio, nas palavras do Evangelho. Obviamente, o Evangelho não vai encarar a perspectiva do Daimon como dividida entre bem e mal. Ele vai absorver a palavra Daimon, vai tomar de empréstimo o Daimon e vai dá-lo um sentido inteiramente negativo. Então, dentro da fase do Novo Testamento, Daimon sempre entra como um contexto negativo. Quem vai fazer o papel de uma influência benéfica no Novo Testamento? Não é mais o Eu, Daimon, mas é o Espírito Santo. Aí você vai ter o Nomos Tupneuma, a Lei do Espírito. Andeus, conforme a Lei do Espírito, não cumpre a vontade da carne. Aquilo que Sócrates chamava de Eu, Daimon, para nós não faz nenhum sentido. Nós não precisamos nem nos preocupar com essa questão. Para nós, aquele que exerce o papel do que Sócrates chamava de Eu, Daimon, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz sempre para uma santificação, para uma atitude correta, para servir a Deus. No Novo Testamento, Daimon é sempre Caco Daimon, é sempre demônio maligno, demônio do inferno, é sempre o ser das férias. É certo? Então, a palavra demônio, tomada de empréstimo da cultura grega, ela entra no Novo Testamento sempre como um ser negativo, ser mau, ser das trevas. Está certo? E aí tem sua origem, isso aqui, já foi plenamente explicado, por quê? Tem a questão da origem no sentido do contexto bíblico, tá? No contexto bíblico, você vai ter lá a queda, né? Satanás e os demônios, um texto que ele arrastou após si, que são exatamente os anjos caídos, constituídos nos demônios do Novo Testamento. Novo Testamento, a questão dos demônios. E aí ele vai dar aqui algumas explicações acerca do próprio termo, né? Do Daimon, que eu já trouxe aqui uma explicação mais condensada. Pode falar. Pode falar. uma parte do que você falou agora, mas eu fiz uma planta. Sim. Eu não sei. A outra pessoa dizia, ah, tem um gênio ruim, um jeito mal. É bem interessante que isso não está no meio, dentro da personalidade da pessoa e não tem como ser espiritual. Exatamente. E aí, muito do que hoje. É assim, um postulado psicológico, se colocar assim. É mais uma análise da própria mente da pessoa. Os antigos representavam como cegos. Então, os antigos, eles representavam como seres vivos. Como, por exemplo, os antigos falavam que havia um Deus que faz chover. Porque hoje a gente diz, não, é um evento meteorológico, a água se evapora, forma nuvem, condensa, cai. Isso é explicação científica. Para o antigo, era um Deus. Né? Ao cristianismo, quando absorve o paganismo em desfixi, diz que é São Pedro. Mas, na verdade, a Bíblia nunca disse que é São Pedro. A chave da igreja? A chave do céu. Então, abriu o céu e choveu. Então, isso é a absorção do paganismo. E o paganismo era o quê? Representar todos os eventos da natureza como seres. Né? Divinizá-los. E, dentro deles, essa questão psicológica. E aí, muito do que é colocado no contexto grego como um ser, na verdade, é um evento psicológico, simplesmente. E aí, esse evento psicológico, né? Humano, a decisão entre bem e mal, certo e errado e tal, entre sim e não, na verdade, dentro do contexto do Novo Testamento, ela vai ser julgada como? Ou você está andando conforme a lei do Espírito e cumprindo a vontade de Deus e se santificando, né? Rejeitando o mal. Tudo me alisto, mas em tudo me convém. Pronto. Isso aqui é uma decisão que você está tomando pautado, né? pelo Evangelho, pautado pela influência do Espírito. Ou você se deixa levar para a influência demoníaca, satânica, e a sua decisão vai ser em prol da vontade do diabo, em prol de uma destruição do seu ser e atentar contra Deus, né? Voltar contra Deus. Então, mais do que um gênerozinho bom e um gênerozinho mal, você tem um homem sobre psicologia e influência sobre ela. muito mais do que essa questão mitológica. Prova da sua existência, tranquilo, quantidade, o que a gente pode dizer sobre isso? São muitos, mas não há número. O que a gente tem de quantidade em relação a seres espirituais? João disse, são mirilhos e mirilhos, são milhares e milhares em relação aos antes. Pronto. Você pega este número que não é definido e tira um texto. É exatamente isso, porque não é nos ditos, se não é nos ditos não adianta inventar. Coisas que o demônio pode fazer. Ele vai na mesma linha do que a gente falou sobre Satanás. Ele pode fazer muitas coisas, só que não pode fazer tudo. Então, ele pode influenciar e criar todo um contexto para que aquilo se torne muito interessante para você. Mas a decisão sobre fazer ou não, pegar ou não, é sempre sua. A decisão final é sempre do homem. Então, o diabo vai ser condenado, sim, por toda a sua sedução, mas ele não vai ser condenado por obrigar o homem a tomar decisões. aí entra a coordenação do homem. Tanto que, vejam, o inferno. O inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Só que o homem vai de carona. Aí é onde entra a dinâmica da coisa. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E o que eles fazem? Eles já sabem que estão condenados. Toda a questão é essa. Eles já sabem e eles estão condenados. não vai haver salvação para eles. Então, o que eles querem fazer? Eles querem levar o máximo de pessoas possíveis que deveriam estar servindo a Deus. Que deveriam estar na glória de Deus. Você é, né? Porque eu estou condenado e você vai junto com ele. É, cada um que ele acrescentar na dele, ele está como que agredindo a Deus. Exatamente. Falar assim, olha a tua criação aqui, mais um para mim. Então, essa é a questão, essa é a luta, né? Essa é a peleja em relação ao homem. Possessões demoníacas, o que ele fala aqui? Ele fala, basicamente, se eu só ler aqui um pequeno trecho, dá tempo, dá tempo de ler, dá tempo de fazer a prova tranquilo. Veja, página 92 já, Muito papel e tinta já foram gastos por estudiosos que se esforçaram e se esforçam para negar que existem demônios e muito menos que eles possam possuir o corpo de uma pessoa. Mas nada tem adiantado, porque as provas são cabais. As escrituras afirmam isso e a experiência popular também. A prova mais objetiva do poder dos espíritos malignos sobre o corpo e a mente dos homens é atestada pelos vários relatos neotestamentários. Tanto o Senhor Jesus como os seus apóstolos tiveram experiências diretas com pessoas possessas por espíritos malignos. Tais possessões demoníacas eram de dois gêneros. Primeiro, aquelas nas quais só a alma era o sujeito da influência diabólica, como no caso da jovem possessa de um espírito adivinhador, citado em Atos 16,16. Talvez, em alguns casos, os falsos profetas e magos fossem exemplo do mesmo gênero de possessão. Segundo, aqueles nas quais o corpo, ou mais frequentemente tanto o corpo quanto a mente, eram submetidos a essa influência, influência espiritual. por possessão quer se dizer a residência de um espírito maligno em uma relação tal com o corpo a ponto de produzir violentas agitações e profundo sofrimento tanto mental quanto físico. Veja só. O que ele vai discutir aqui? Ele vai falar sobre gradações, tá? Existem algumas gradações. Então, ele faz uma diferenciação entre a possessão demoníaca daquela jovem e que jovem é essa, aquela jovem adivinhadora. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé fazendo missões, pregando. A jovem que era adivinhadora, tinha um espírito adivinhador e com isso rendia muitos lucros aos seus senhores. Ela, ao passar Paulo e Barnabé, ela dizia aí vão dois homens de Deus. Aí vão dois grandes homens de Deus. Então, veja, com esse tipo de afirmativa, é como que o diabo criando uma estratégia na qual ele pode seduzir o apóstolo Paulo e Barnabé para que não interfiram na situação. Por quê? Porque dali está vindo elogio. Então, se eles fossem dados à lisonja, aquilo ali é o ego deles, mexendo com o ego deles. Então, se eles deixassem levar, eles não interfeririam na situação. Aí você teria uma estratégia na qual essa influência demoníaca iria permanecer, iria continuar. O que é muito interessante? O Espírito Santo de Deus fez questão de que esse fato fosse relatado aqui. Porque é exatamente a estratégia do diabo que está sendo desfeita. Então, você vê, como que o diabo vai se manifestar? Através de uma questão agressiva, se voltando contra a obra de Deus de uma forma agressiva. Você tem, por exemplo, o mago, Simão. Paulo pregando e ele contraria tudo o que Paulo estava dizendo. uma ação agressiva. É a ação mais infrutífera que o diabo possa ter. Por quê? Você vê que desperta logo a atenção. O apóstolo Paulo foi, deu aquela palavra de ordem, ele ficou cego periodicamente e aí ficou claro o poder de Deus. Ah, esse foi Bá Jesus. Eu troquei, né? Simão foi aquele que tentou comprar o Espírito Santo de Deus, né? É, verdade. Na verdade, Bá Jesus que você estava falando. Então, veja, Paulo deu aquela palavra de ordem e ficou cego periodicamente. Então, veja, Bá Jesus foi envergonhado e mais do que ele, o demônio que estava influenciando. Essa ação agressiva, ela facilmente atrai a retaliação, né? Atrai a ação para a inscrição de Deus. Agora, veja, no caso da menina, se Paulo e Barnabé tivessem deixado levar pela lisonja, eles teriam sido enganados facilmente. E que Paulo ficou muito, e que Paulo ficou perturbado naquela situação, né? Naquela situação, naquele confronto. E é interessante isso, porque aí instiga a ação. Então, a maior, a forma mais estratégica é através do elogio da lisonja que muita gente deixa levar. só que aí o que acontece? Por eles terem discernimento, e é interessante que a gente vai estudar essa lição nesse domingo, por eles terem discernimento, eles, pelo Espírito Santo de Deus, eles viram que a fonte ali daqueles elogios não era da parte de Deus. Aquela fonte era demoníaca, era satânica, era para encobrir uma situação. Foi quando eles entraram em ação. Ela ainda fala aqui que não, no versículo 2, e ela fez isso por muitos dias. Muitos dias. Ela fez só uma vez quando estava com ela. Foi fazendo isso? E aí, quando eles resolveram interferir na situação, o Espírito foi expulso, e a menina não mais podia adivinhar, o lucro foi cessado, e aí veio toda aquela perseguição, naquele que tinha o lucro com aquela atividade dela. Então, colocando no que ele está analisando aqui, você tem uma pessoa que está possessa, sim, de um Espírito marido. só que ele está atuando na questão intelectual. Ele não está atuando da mesma forma como atuou naquele demoniado gadareno. Naquele demoniado gadareno, você tinha tanto a mente que ele estava tomada por uma possessão demoníaca, ele tinha consciência de que estava possesso, mas ele não conseguia tomar a frente no sentido de guiar suas situações, guiar mais a maneira como ele se comportava. Ele era levado ao desespero, ele era levado a uma situação de descontrole. E esse descontrole levava a situações de tomar decisões terríveis. Perseguia pessoas, criava medo, criava causa, andava nu, não se cuidava, andava sujo. Era ele que jogava no fogo? Não, esse era o filho de um homem que pediu o auxílio dos discípulos, eles não conseguiram, pediam o auxílio de Cristo. Então, o demoniado gadareno é como uma possessão demoníaca total. Você tem uma pessoa que está completamente largada ao léu, destruída, completamente usada pelo demônio no sentido de nem preservar sua integridade física. E você tem pessoas que a influência dele vem sobre a sua questão intelectual. Então, você tem, por exemplo, bruxos, magos, feiticeiros, pessoas que fazem adivinhação, necromantes. Só que se você olhar no dia a dia, na rua, ele tem um comportamento normal. Ele até tem alguns padrões morais e éticos com os quais ele limita a sua ação. Ele conduz de uma forma até respeitosa, vamos dizer assim. Você consegue conviver com ele e não percebe até o momento que ele começa, por meio das circunstâncias demoníacas, manifestar essas ações, dentro do campo intelectual. É isso que está dizendo aqui, a sete de gradações. Enquanto um está totalmente possesso pelos demônios, inclusive dentro dele havia uma legião de demônios, de modo que tomaram todo o seu corpo, tanto a sua mente quanto o seu corpo, e aí estavam destruindo tudo, você tem um outro no qual a sua atuação é intelectual. É em cima das suas ideias, em cima daquilo que ele fala do seu discurso. se você quiser saber, tem muitas pessoas dessas que eles guardam princípios que receberam da família e que vieram até do cristianismo. Então você vai, o cara é do candomblé, o cara recebe espíritos, deixou, profetiza coisas terríveis, faz trabalho para o pessoal morrer, só que você vai olhar, o cara casa com uma esposa, às vezes não trai a esposa, cria os filhos, às vezes batida o filho na igreja, leva o filho, ou a esposa quer servir a Deus, não atrapalha, deixa o filho ir para a igreja, só que tem isso aí. Então, a atuação, o nível de atuação, e às vezes esse nível de atuação sobre essa pessoa é mais útil para o diabo do que se ele fosse uma pessoa para virada que destrói tudo em torno de si. É por causa disso que muitas pessoas falam é mais de você crente para fazer com você, eu prefiro que ele, ele é muito mais... Aí você chegou no ponto. Ele é muito mais que ele é muito mais que você. Exatamente, exatamente é a declaração que ele queria. Então ele cria essa situação na qual essa pessoa a influência sobre ele vai ser nesse nível, ela vai ter esse tipo de atuação e ela vai gerar esse tipo de impacto. na sociedade. Ele, com esse comportamento, ele vai gerar esse tipo de declaração. Exatamente. E aí você vai ter... O poder bem sucedido aí piorou, né? É, porque aí você tem às vezes pessoas que moralmente, eticamente falando, são quase que impecáveis, né? Só que ali há, assim, uma influência satânica, demoníaca. E aí é difícil, você tem que ter um discernimento para saber onde está, em que nível está atuando, né? Como é essa atuação, qual é a estratégia por trás dessa ação, né? Diz que a pessoa mostra. Existe uma atuação, mas ela é muito camuflada, muito ocultada. Então, nesse nível de possessão que ele vai falar aqui. E eu acho que o principal também, para fechar, é diferenciar entre possessão e influência. possessão demoníaca, que é uma das coisas que a gente discutiu nesse trimestre. Veja, surgiu uma ideia, uma ideia distorcida dessa teologia dentro desse campo de batalha espiritual, teologia por confissão positiva. Surgiu uma ideia, inclusive, teorizaram em cima dela, dizendo, olha, da mesma forma como existe santo dos santos, santo e o pato externo, no tabernáculo, você tem, santo dos santos, o lugar santo, e o pato externo, em qual as pessoas ficavam. Da mesma forma, é o corpo humano. Esses teólogos da compreensão positiva teorizando, da mesma forma, é o corpo humano. O corpo humano tem o santo dos santos, que é o espírito. Tem o santo, que é a alma. E tem o pato externo, que é o corpo. É o que eles dizem. Pode ser que no santo dos santos, habite o espírito santo de Deus, quando a pessoa é crente. Só que aí, no pato externo, pode ser que ela tenha um demônio. O demônio esteja só no corpo. Eles acreditam tanto nisso. Pode ouvir uma rádio, onde eles têm um programa. Por exemplo, na 105 tem alguns. o pessoal liga lá, diz que é crente, e diz que é crente, não sei quanto tempo. Daqui a pouco, ela começa um diálogo. Ela vai com um diálogo aí, vai perguntando sobre a vida dela. Não, mas a sua família, não tem um problema nisso, problema naquilo. Não, mas isso aí pode ser um demônio. E aí, começa a conversar. Daqui a pouco, você vê a pessoa expulsando o demônio de uma crente. É uma pessoa que diz que é lixo, cheio de oração, que é pastora, que é diaconista, que não sei o quê. Ou o cara é pastor, ou o cara é pregador. E aí, daqui a pouco, está o radialista, o apóstolo, expulsando o demônio de um outro pastor. Então veja, ou ele não é pastor, na verdade, ele não serve a Deus, ele na verdade é uma farsa, né? Ou ele, no caso, numa situação dessa, ele pode ser um demônio porque ele é uma farsa. É, na verdade, um engano. Ô, mano, obrigado. Ou então, na verdade, o que temos aí, obrigado, é um erro, é um engano. Então, o que acontece? Cria essa mentalidade, cria essa mentalidade, que você pode, ao mesmo tempo, ter o Espírito Santo de Deus na sua mente, é, e ter o demônio em uma área do seu corpo, como se os dois pudessem habitar, coexistir. Essa ideia que é absurda, da Criatura. Exatamente. Na mentalidade deles, inclusive, eles estão tentando deificar o homem, né, tentando dizer que o homem tem, como que, ele sendo filho de Deus, ele também é um pequeno Deus. Essa é a mentalidade das pessoas. Exatamente. Na visão deles, a ação de Deus está muito diminuída. Muito diminuída. Você vê, por exemplo, Benerim. Benerim, numa das declarações dele, demais, demais. Numa das declarações dele, ele disse que, em certa ocasião, ele estava, tendo uma visão, e aí, nessa visão, Jesus estava conversando com ele, e enquanto Jesus conversava com ele e dava instruções, um demônio, na forma de um macaco, surgia e começava a tumultuar, fazer barulho, bagunçar, e atrapalhar o diálogo. E aí, ele disse que o demônio fazia isso, e Jesus não fazia nada. E aí, ele ia conversando, ignorando, mas não expulsava. E aí, ele falou que a situação, até que ele se irritou, e ele expulsou. Ele falou, sai, o demônio saiu. Aí, só sai, né, ele veio do sabalinho, não fez nada, então, só sai. E aí, na visão dele, ele disse, que Jesus disse, muito obrigado por ter expulsado, nossa, desculpa, muito obrigado por ter expulsado ele, porque se você não tivesse expulsado, eu não poderia. E aí, ele disse que não entendeu, e aí, fala, senhor, na verdade, isso quer dizer que não iria expulsar, porque não queria. Eu falo, não, eu não disse isso, eu disse que não podia. Você vê, olha, olha o nível de loucura que essa pessoa chegava. Tanto que uma... Não sei. Ele é do Manifestação do Aeroporto de Toronto, que aí teve um monte de loucura, o pessoal uivava, a graça de Toronto, né? Ele é do paletó. Ele pega um paletó e joga, as pessoas caem. Está arrastando o paletó. Está arrastando. Então, veja, o nível de loucura que essas pessoas chegaram. Ele é mais poderoso que Jesus, então. Ele foi lá expulsado. Basicamente, ele está dizendo isso. É, por isso que ele foi lá de uma casa também, não é? Quando um irmão, um tempo atrás, aí, no curso, ele falou pra mim que ele estava lendo o livro de Beno Rinho, eu falei, é lixo. É intervinda, né? Bom dia, Espírito Santo. Isso aí popularizou terrivelmente aqui. Até lixo, até lixo. Deu? Você pode até ter nele muitas coisas, claro, já está uma coisa certa, só que o ponto-chave é, em alguns momentos, ele vai questionar, vai questionar coisas muito importantes da Deidade. Por exemplo, quando ele fala que o Espírito Santo, ele estava orando, estava em comunhão com o Espírito Santo de Deus, daqui a pouco, alguém chamou, Beni, vem jantar. e aí ele vai se levantar pra jantar, e o Espírito Santo de Deus fala pra ele, na ótica dele, Benerim fica mais um pouco, eu preciso de você. Como se o Espírito Santo de Deus estivesse carente da presença de Benerim orando a ele. Então veja, esse tipo de declaração é completamente distorcida. Ele está muito estrelado com o próprio perigo. Exatamente. E a visão que ele tem de Deus é muito distorcida, muito, muito, muito mesmo. Então por isso que a literatura dele, ele diz que sem errar, é lixo. Porque o cara é um pós-profeta, ele tem a visão totalmente distorcida sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Ele tem uma auto-exaltação, uma auto-proclamação como se ele fosse alguém extremamente poderoso. A quadra do sessão da trindade, né? Então é nessa aí onde a gente tem que entender o que é uma possessão, o que é uma influência. Um cristão, salvo, uma pessoa que tem a presença de Deus em si, ele pode sofrer uma influência se ele deixar. Então o demônio, o que ele vai fazer? É aquilo que a gente vulgarmente chama que o diabo lança setas, né? Por que que a gente fala setas? Quem lança setas não está próximo, está longe. E aí ele, com uma arca e uma flecha, né? Ele lança uma seta, né? ou lança lá uma lança, né? Ele atira distância. Por que? O diabo não está em nós, ele está ao derredor. Ele vai atirar influências e vai levar você a dar uma declaração que você não deveria ter falado, você pronunciar uma palavra que não deveria ter dito e você se arrepende, só que já foi falada. Como o provérbio fala, a flecha tirada não volta atrás, a pedra tirada também não, e nem as palavras. Uma vez que saiu da sua boca, saiu. Você vai agora ter que pedir perdão, você vai ter que se reconciliar, você vai ter que fazer alguma coisa assim, mas você já disse. Então, o crente, muitas das vezes, a questão dele é, vai ser influenciado, vai ser atormentado, cercado, sinandado, de tal forma a cometer um erro. Essa é a questão. Quando ele comete o erro, aí entra a questão, vai ter que pedir perdão, vai ter que se reconciliar, vai ter que mostrar, né? Que está em comunhão para ser religado, às vezes é desligado da comunhão da igreja, vai ter que mostrar que está, de fato, velando por isso, para ser religado, e assim vai. Mas não é por fé. Aonde está a descrição de Deus, não pode haver outro espírito. Exatamente. Tem um negócio de paletó, bater na igreja, cruzando, quando a igreja passou ao Brasil. É triste, como quando surgiu aqui e começou a crescer. Tem um irmão pastor de Orlando, de Orlando, De Orlando. Ele falou que teve o caso do irmão que ele foi só o demônio, falou assim, só foi eu, vim, e disse o paletó. Ô, meu pai. O que é o paletó? O que é o paletó? O que é o paletó? Rapaz, não sei o que é isso aí. Eu não vi, eu não vi, aí o... o pessoal, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Ele... Chocou o paletó nele. Aí o cara chegou o paletó, viu, tipo, não se gostou. Aí ele falou, agora perdeu o paletó. Não adiantou. O demônio estava com frio. Mas o meu pai é tão quentinho, é que aconteceu. Pois é, aqui não é tão quente, né? Sentiu falta, né? Porque ele está acostumado no ambiente quente. Para fechar a aula, encerrar nosso assunto de angelologia, uma coisa que eu gostaria de deixar também claro aqui, as pessoas vão expulsar, né, o demônio. Elas começam, né? Ah, mas que demônio é esse? É Maria Padilha, Maria Mulambo, Bombagira, Exu Caveira, Zé Pilintra, e aí vai, né? Esses nomes foram dados por quem? A Bíblia não menciona, né? Nem, ah, vão expulsar agora, a Paula vai expulsar o demônio, expulsar Zeus, expulsar Apolo, né? Expulsar, sei lá, Baco. Não, expulsar o demônio. Só isso. É, sai em nome de Cristo, só, não tem porquê buscar saber nem o seu nome em particular, que ele tenha dado a si mesmo, E aquilo não é um nome, aquilo é quantitativo, é, exatamente, é quantidade, é, esqueci o nome, legião. Então, quando ele diz que é uma legião, não é o nome particular dele, é a quantidade, legião é um quantitativo. Então, ali, ó, quem sai, legião, ou seja, há mais de um, a quantidade. Só uma vez que Jesus perguntou, falou que nós somos muitos e tal, e Jesus ficou conversando com ele? Não, Jesus, uma vez que ele, ele deu ali a situação, há muitos aqui, ele tratou de expulsá-los, acabou. então você vê, quando você começa a se preocupar em chamá-los por esses nomes, você está chamando a ele pelo nome que ele deu a si mesmo. Quem escolheu esse nome para eles, foram eles mesmos, que deram a ser esse nome nos terreiros, nos lugares onde se manifestam, para a honra deles, para a glória deles. então você está, na verdade, o agradando. É, só, você não é um razão, mas, eu acho que você vê, principalmente na Universal, você vê na, no espaço da TVA, qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal, o que você vê? Ah, destruiu a família, alguém por favor? você vê ali todo um momento político para ir fazer propaganda. E as pessoas ficam, as pessoas ficam em pânico, mas é essa a questão, é criar mesmo, pânico. As pessoas ficam em pânico em relação a isso, se vêm cada vez mais apegadas, àquela determinada denominação. É, porque se eu sair daqui, não vai ter alguém com o poder de expulsar esse demônio e tal, de expulsar esse demônio e tal, e por aí vai. Aquela das drogas que está tendo agora, viu? Não, não vi. E aí, que caem na mesma? Aí, a mentira, é verdade, você está de brincadeira, é da boa, é da boa mesmo? Ah, é da boa mesmo, para permitir, como sou sincero, é da boa, eu tinha um dialeto, não? Ah, eu sei, eu sei, porque é da boa mesmo, ele falou assim, é da boa, é da boa, tá boa, você vai, eu vou demorar para você, você vai cheirar isso aqui, ele vai ser que ele tem você, se você cheirar, ou com a Bíblia. Vista vai ser, eu acho que minha Bíblia, né? Vista é só na Bíblia. você tem que dizer, ou com a Bíblia. Aí tem dois, tem dois lados, a pessoa que está por festa, sendo manipulada ali, e a pessoa que está sendo influenciada, né? Pelo demônio, está fazendo todo esse circo. Porque todo esse carnaval, todo esse circo, não é para a glória de Deus, é para a vergonha do Evangelho. Então, nessa vergonha do Evangelho, aquilo vai crescendo cada vez mais, criando situações no qual, o nome de Cristo é envergonhado. Pessoal, então, encerra a aula por aqui, né? Graças a Deus, então, tratamos aqui, todos esses temas, e aí vamos, fazer agora a nossa avaliação, ok? Obrigado.